Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre câncer, mais especificamente sobre um tipo raro e que ocorre na medula óssea, o mieloma múltiplo. Fica aí que depois da vinheta eu conto tudo o que você precisa saber sobre ele. Antes de falar especificamente sobre o mieloma, a gente precisa entender direitinho o funcionamento da nossa medula óssea. Pra quem não sabe, a medula óssea é o tecido localizado no interior dos ossos, aquilo que a gente costuma chamar de tutano. E é lá que todas as células do nosso sangue são produzidas. Elas começam ainda jovens, como células-tronco, e aí evoluem e se diferenciam nas células sanguíneas. As plaquetas, responsáveis pela coagulação do sangue, que evita hemorragias. As hemácias, ou glóbulos vermelhos, que transportam oxigênio de lá pra cá. E os leucócitos, ou glóbulos brancos, que fazem parte do nosso sistema imunológico. E é aqui que a gente vai focar. No sistema imunológico, existem células chamadas linfócitos. Elas são a tropa de elite do sistema, e possuem receptores que reconhecem as ameaças no corpo. Um dos tipos de linfócitos são os linfócitos B, que passam por uma metamorfose e se transformam em plasmócitos. Bom, e qual a função deles? Basicamente, eles servem pra produzir bilhões e bilhões de imunoglobulinas, os famosos anticorpos. Que nada mais são do que proteínas que grudam nas ameaças, ajudando a identificá-las. E é nessa transformação dos plasmócitos que o nosso problema começa. Durante essa diferenciação dos linfócitos B, as células podem sofrer mutação em um ou mais genes. E dependendo dessa mutação, podem surgir plasmócitos anormais. Essas são as células do mieloma. Se elas se acumularem na medula óssea, a gente tem os plamocitomas, que são os tumores desse câncer. O mieloma múltiplo não é nenhuma novidade. Ele foi descrito pela primeira vez ainda no século XIX. Mesmo assim, muita gente ainda não o conhece. E mesmo quem já ouviu falar, sabe poucos detalhes sobre ele. Bom, um dos motivos pra isso é que ele é um câncer bastante raro. De acordo com um estudo publicado na revista The Lancet, o mieloma múltiplo afetou 488 mil pessoas em 2015. Parece muito, mas a verdade é que o mieloma representa 10% dos casos de câncer hematológicos, que são aqueles que acontecem com as células sanguíneas, e 1% de todos os tipos de câncer. O mieloma múltiplo é mais frequente em pessoas acima dos 50 anos. E esse é um outro motivo que contribui pra dificuldade no diagnóstico. É que os sintomas se confundem com outros problemas típicos do envelhecimento. Por exemplo, 80% dos pacientes sofrem com dores nos ossos, principalmente nas costas. Ah, e fraturas espontâneas também são comuns. Isso acontece porque os tumores de mieloma ocorrem dentro do osso. Isso, pouco a pouco, vai enfraquecendo a estrutura óssea. Afinal, o tumor vai se expandindo e forçando a parte sólida do osso. Mas é o que eu falei, esse câncer é mais frequente em pessoas mais velhas. Então é comum que esses sintomas sejam associados a outras coisas, como osteoporose ou pelo simples fato do envelhecimento mesmo. É por causa dessa similaridade que o diagnóstico de mieloma costuma vir tarde, já numa fase mais avançada da doença. Segundo a Abrale, que é a Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia, 26% dos pacientes levaram mais de um ano pra procurar um médico depois que os sintomas apareceram. Além das dores ósseas, cerca de 60% das pessoas com mieloma também sofrem de anemia. Isso se deve porque os tumores afetam a produção de células sanguíneas lá dentro da medula óssea. Ou seja, o resultado é uma baixa contagem de glóbulos vermelhos. Outro sintoma dos pacientes com mieloma são os problemas renais. Você lembra que eu falei que o propósito lá dos plasmócitos é fabricar anticorpos? Bom, no caso de mieloma, os plasmócitos anormais vão produzir anticorpos anormais também. Esses anticorpos nada mais são do que um amontoado de proteínas bagunçadas, que os médicos costumam chamar de proteína M. E adivinha, ela pode danificar os rins. Existem outros sintomas menos comuns, mas que também valem atenção, como palidez, fraqueza, perda de peso e cansaço extremo. É bom ficar atento também com a perda de apetite, sede exagerada, inchaço nas pernas, constipação e infecções constantes. Beleza, a gente já falou sobre os principais sintomas do mieloma múltiplo. Mas como é que esse câncer é diagnosticado? O primeiro passo é prestar atenção no seu exame de sangue. Com ele, o médico vai poder ver se tem alguma alteração nas células, a presença da proteína M e por aí vai. Depois, o médico vai pedir uma biópsia da medula óssea. Exames como tomografia, radiografia e ressonância magnética também podem ser solicitados. O mieloma múltiplo ainda não tem cura. Mas, nas últimas décadas, várias formas de tratamento foram desenvolvidas para melhorar e prolongar a vida dos pacientes. O mais comum deles é a quimioterapia, que usa medicamentos potentes para destruir, inibir ou controlar as células do câncer. É um procedimento bem forte, com alguns efeitos colaterais e que baixa a imunidade do paciente durante o tratamento. Há também os medicamentos imunomoduladores. Eles atuam diretamente no nosso sistema imunológico para melhorar a nossa resposta contra as ameaças. Além dele, tem também um outro tipo de remédio, que são os inibidores de proteasoma. O mieloma múltiplo também pode ser tratado com imunoterapia, que ensina o nosso próprio sistema imunológico a combater os tumores. A imunoterapia é um método promissor para alguns tipos de câncer e tem sido bastante estudada nos últimos anos. Afinal, além de eficaz, ela traz menos efeitos colaterais para os pacientes. Esse tema rendeu até uma capa da Super em 2020. Se você ficou curioso para ler, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Outra forma de tratamento, claro, é o transplante de medula óssea. Afinal, com células-tronco saudáveis, há boas chances de controlar o mieloma. E olha que interessante, geralmente a opção mais escolhida é o transplante autólogo, que utiliza as células-tronco do próprio paciente. Meio confuso? Eu vou explicar. Nesse tipo de transplante, as células-tronco são retiradas do paciente, coletadas e armazenadas numa temperatura bem, bem baixa. Depois que ele estiver livre delas, aí ele recebe de volta as células-tronco, que vão evoluir para plasmócitos saudáveis. Bom, vale lembrar que esses tratamentos estão em constante evolução. E a escolha de qual usar vai depender das condições de saúde de cada paciente. É isso, pessoal. O nosso objetivo aqui foi jogar uma luz sobre o mieloma múltiplo. E não é porque agora você conhece essa doença que toda dor nas costas vai significar isso. O mieloma continua sendo um câncer raro. Mas é muito importante que, se os sintomas persistirem, tanto o médico quanto o paciente passem a considerá-lo na hora de procurar pelo problema. É como todo câncer. Quanto mais cedo for diagnosticado, maiores as chances de um tratamento efetivo. Se você tem alguma pergunta para o Super Responde, manda aí nos comentários. Valeu e até a próxima!